Parte da sede da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina vai mudar de endereço. Além do gabinete do secretário, seis diretorias devem ocupar um prédio alugado próximo à rodoviária. O imóvel de 1.500 metros quadrados fica na avenida Teodoro Victorelli, número 103, no Jardim Helena, em frente ao Shopping Boulevard. A locação é de R$ 16 mil por mês. 150 servidores da Secretaria e da Vila da Saúde que trabalhavam no prédio da Prefeitura e em outros imóveis alugados passarão para o local. Nesse prédio novo vai ficar o gabinete do secretário, a diretoria de planejamento, a diretoria financeira, a diretoria de regulação, a diretoria de urgência e emergência e dos serviços complementares. Para o secretário, a mudança que deverá acontecer em 30 dias vai agilizar os trabalhos, principalmente burocráticos. Hoje nós temos uma parte da Secretaria na Prefeitura, outra parte da Secretaria na Vila da Saúde. Então muitas vezes você tem que tramitar a documentação de um local para outro, ou muitas vezes também alguns documentos de prestadores que teriam que estar vindo de um local para outro, com isso perdendo tempo. Com isso, colocando todo mundo junto, nós iremos agilizar e estar efetuando o que? Um pagamento com uma antecedência maior. Administrativamente falando, logisticamente falando também, é uma medida muito correta. Não dá para ficar servidor atravessando uma cidade, vai para um lado, vai para o outro, pega a carro, enfrenta a trânsito para levar um papel, para assinar, mas daí já deu 5 e meia, tem que bater o dedo lá, o cartão ponto, deixa para amanhã. Daí o processo na saúde, que deve ser sempre o mais rápido possível, fica lento. Então é muito bom realmente reunir essas diretorias. Parabéns pela iniciativa, ótimo. Ponto, parágrafo. 16 mil reais de aluguel dói, dói, dói muito. Aluguel, como papai e mamãe diziam, é dinheiro jogado fora. Ainda mais um poder público. Será que não compensava vender uns dois terrenos por aí, construir um prédio? Também seria um puxadinho, mas não vale a pena, é o que eu pergunto. 16 mil de aluguel, enxugar gelo, não para, não acaba nunca. Outra coisa, prédio alugado normalmente é o quê? É adaptado para funcionar como sede administrativa da Secretaria de Saúde. E a adaptação, meu amigo, chama-se gambiarra. Gambiarra. O ideal, o ideal, é um projeto um pouco maior, seria repensar a Prefeitura de Londrina. O prédio da Prefeitura, sucateado, sucateado. Terrível, aquelas divisórias lá dentro, aquilo ali é um terror. Aquilo é horrível. Teria que derrubar tudo aquilo ali e subir mais dois, três andares, não sei. Refazer um projeto na própria Prefeitura. Tem espaço, tem espaço, mas não tem dinheiro. Isso que dá dó, uma cidade desse tamanho, tem que ficar alugando prédio para funcionar a Secretaria de Saúde, uma das mais importantes pastas de qualquer administração pública do mundo. Tem que funcionar num prédio alugado. Isso mostra a pobreza da cidade, isso mostra uma cidade realmente não abandonada, mas sucateada. É lamentável. Mas fazer o quê? Diante do que temos, isso é o menos ruim. Isso mostra o quê?